Quando o cachorro está mal e ele começa a se sentir mal, às vezes você percebe, ele faz um, parece que é um sorriso, com licença, estopinha, às vezes ele faz assim com a boca, ó, né? Muitas vezes, quando a pessoa percebe que o cachorro já está mal, ela fica desesperada porque o cachorro vai vomitar e ela não quer sujar o banco do carro, não quer sujar algum lugar. Eu acho que quando o cachorro está mal, quando você quer vomitar, você quase tem que falar que está tudo bem, pode vomitar, não tem problema, porque o cachorro já está se sentindo mal. O ideal, então, é já pensar numa capa, né? Se a gente descer aqui, eu vou mostrar qual capa que eu uso, mas ter uma capa, deixar o bicho vomitar, ele vai escolher um lugarzinho para vomitar, deixar ele vomitar, não deixar ele muito receoso de vomitar, afinal de contas ele já está se sentindo mal, se ele puder vomitar ali, ótimo. Outra coisa seria parar o carro e dar uma voltinha, isso pode ajudar.